E o repórter Alan Ribeiro conversou com o reitor do Santuário Bom Pastor, padre Anderson Gomes, sobre a importância de trazer a juventude para a igreja. Vamos ver. O Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude do Panamá, em 2019, disse que nós, jovens, não somos o futuro, mas o agora de Deus. E claro que nós, jovens, trazemos a força própria da idade, do entusiasmo, do desejo de conquista. E sobre esse tema, eu converso no dia de hoje com o reitor do Santuário Bom Pastor, em Cariacica, no Espírito Santo, padre Anderson Gomes. Padre, o senhor viu aí que eu me incluí nessa lista de jovens, porque eu ouvi falar que até os 35 anos a gente ainda é jovem, então ainda faltam alguns anos aí, eu vou curtir um pouco esse espírito de juventude. Mas queria começar... Eu estou fora, então. Eu queria começar com o senhor, padre, perguntando qual que é a importância do jovem para a igreja e como que eles devem ser vistos. Essa frase do Papa, eu sempre tive presente no meu ministério, tenho 19 anos de padre, e sempre entendi que a igreja vai ser, será jovem quando o jovem for igreja. Então, a importância da igreja é vital. Tudo bem que é um período de transição muito curto, né? E essa juventude modifica cada geração, gente. Cada levada tem forma diferente, jeito diferente. O meu tempo da juventude eram outras questões, outras formas. Então, é tentar entender como é ser jovem hoje e trazer uma linguagem que eles possam se ver na igreja e na comunidade. Então, usar o linguajar deles, a forma deles, entender. E isso é importante para a igreja. Uma igreja que não é jovem é triste, né? É mais triste. Acho que a juventude, ela traz um vigor, uma vitalidade, uma força. Uma paróquia que deixa de ser jovem, ou que os jovens do senhor presentes, é uma paróquia que tende a acabar. Ela vai se findando, né? Só mantendo aqueles que estão ali, né? E ter jovem na igreja é pescar fora, né? Não é pescar só no aquário, né? É pescar fora do redio e tentar encontrar meios e maneiras diferentes, que não é fácil. O padre, o senhor falou aí uma palavra que é linguagem. Como é que a igreja, ela se adapta a esse contexto jovem, a essa linguagem que é muito característica da juventude e que ela vai mudando de tempos em tempos, né? Qual que é o grande desafio de poder falar essa linguagem? Eu lembro de um entrevistador que eu fiz uma vez, ele me deu um curso, foi uma palestra que foi feita na paróquia, na Semana da Família. Ele falava sobre as gerações. As gerações que são diferentes. Aquela teoria da geração X, Y, Z e assim por diante. foi quando a ficha começou a cair e perceber que há um mundo diferente. Então, ou seja, eu sou X. A minha geração é X. Então, a minha forma é um tal. Então, sair do meu mundo e tentar olhar o outro, tentar entender como eles se comunicam. Então, eu como pregador, como pescador, porque eu sou pescador de almas, eu tenho que buscar entender que peixe que é esse. Qual é isso que o peixe gosta? Qual é a comida que ele gosta? Então, daí eu fui para a rede social, ou seja, eu tento entrar no mundo deles e entender a linguagem. Então, como igreja, eu tenho que não diminuir, renunciar à minha essência enquanto igreja, minha doutrina. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ir à quênus, né? É a nossa quênus, que a gente vai se abaixando para poder entender o mundo do outro. E a linguagem é diferente. Não adianta. Isso, ainda mais a geração Z, hoje, era totalmente digital. Ou seja, minha mãe, nossa mãe, nossa avó, ela pegou a descoberta da caneta. Não tinha caneta. Então, hoje, a criança nasce e com o dedinho já... Ou seja, isso muda completamente. E aí, às vezes, as igrejas são um pouco atrasadas nesse sentido. Sim, a gente vai ter o tradicional, que eu chamo carinhosamente das minhas velhinhas piedosas, a gente cuida delas, mas eu tenho que ter uma linguagem, um toque que atrai, que tenha um jeito próprio do jovem. Aí, a velhinha piedosa reclama do som alto, que a bateria está fazendo muito barulho, mas, ao mesmo tempo, estou atraindo o outro, que talvez, se não fosse aquilo, não estaria presente. Bom, padre, o senhor tocou justamente no assunto da próxima pergunta, né? Como é que pode se manter essa harmonia entre os mais experientes e os jovens, né? Como é que a gente, dentro da igreja, pode manter esse ambiente amistoso entre essas gerações? Na última paróquia que eu estava, nós criamos a PPI, que é a Pastoral da Pessoa Idosa. Encontro semanais, laboratórios, oficinas e por diante. E aí, fizemos um encontro, tipo o SEC, EJC, fizemos o EIC, Encontro de Idosos com Cristo. E quem ia trabalhar nos encontros de idosos com os Cristos? Adolescentes e jovens. Colocava o choque de geração. Então, os jovens, adolescentes que serviam às idosas, idosos que serviam, serviam, que viam quase que os válvores ali, ou seja, é provocar encontros em que eles possam realmente estar presentes. E entender que eu tenho que aprender, os mais velhos, já que eu estou há muito tempo aqui, a renunciar um pouco ao meu modo de ser para que eu possa aprender o outro. Então, provocar como padre, eu tenho que provocar o encontro. que os encontros aconteçam e que se aproximem. E aí, assim, eu vou entender que o mundo do outro, a linguagem do outro é diferente e eu tenho que respeitar. Então, como padre e gestor, eu tenho que ajudar as pessoas, como diz a amizade social, né? Da campanha fraternidade, é entender que o mundo do outro, a linguagem do outro, a cultura do outro é diferente. E que eu tenho que abrir um pouco mão do que eu quero, do que eu gosto, para que o outro possa ser. E detalhe, elas adoram quando estão à missa cheia de jovens. Elas gostam. Elas se rendem novas, se rendem renovadas. Então, reclamam do som, mas gostam. Que bacana todo esse encontro geracional, né? No mesmo local. E padre, a igreja precisa se fazer mais presente no ambiente digital, nas redes sociais, para também levar a palavra de Deus? Eu sou movido por uma mensagem anual do Papa Bento XVI, quando ele falou sobre rede social, naquele ano, não lembro agora o certo, uns 12, 15 anos atrás, que ele dizia o seguinte, que rede social não é mais um meio de comunicação, é um lugar onde as pessoas estão. Onde há ser humano, ali a igreja e o evangelho já tem que estar. Então, há os que não gostam da rede social. É o não gostar de gente. Porque com o pregador, o pregador vai aonde o povo está. Excelente, padre. Agradeço a entrevista. Certamente gerou uma provocação, justamente nesse olhar de acolher o jovem. Papa Francisco, que tem todo um cuidado com a juventude, inclusive convocou um sínodo para falar de nós jovens, né? Então, é muito importante que a igreja, como um todo, tenha essa consciência da figura e do papel da juventude no dia a dia. e aí E aí E aí Obrigado.